Apoio Cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense. Olá, muito boa noite. Se por um lado a polícia tem realizado uma ação efetiva contra o tráfico de drogas, por outro, tem aumentado significativamente o consumo de drogas aqui no Brasil. As cracolândias estão aí demonstrando que são necessárias políticas mais efetivas de combate ao uso de drogas. Esse é o assunto para os nossos convidados nesta noite. Nós estamos recebendo o presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, o Coned, Eduardo Nascimento Cruz, o psiquiatra especialista em dependência química e diretor da Vila Janos, do psiquiatra Sérgio de Paula Ramos, e está chegando aqui também com a gente o diretor da Divisão de Investigação do DENAR, que é o Departamento Estadual de Narcotráfico, o delegado Mário Souza. Este programa a gente ressalta sempre aqui no começo, que ele está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e você. Você é nosso convidado a participar aqui do debate com a gente através do WhatsApp, que é o 984-5163-52. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Começo aqui com o presidente do Conselho Estadual. Do que nós não podemos prescindir nesta questão de combate às drogas, Eduardo? Boa noite. Boa noite, Lenê. Muito interessante essa pergunta. No dia de hoje, justamente, nesta terça-feira, porque hoje nós realizamos na PUC a primeira conferência estadual de políticas sobre drogas do Rio Grande do Sul. O encontro histórico que nós realizamos na PUC foi um investimento de muitos anos para chegar nesse momento de debate em todas as regiões do Estado. E ali se debateu especificamente as proposições de todas as regiões do Estado, respeitando suas regionalidades. E cada uma delas traz uma visão e uma abordagem sobre o tema drogas. Isso é muito interessante quando nós falamos sobre política pública. Porque isso nos mostra que nós não podemos pensar numa abordagem central, única, porque cada região guarda a sua característica. E esse evento que nós tivemos na PUC hoje, com presença de delegados e presença de representantes de todas as regiões do Estado, criará um documento que depois tornará o nosso guia das políticas públicas no Estado do Rio Grande do Sul. E talvez, quem sabe, transformar-se numa nova legislação de políticas sobre drogas. E essa sua pergunta, o que é imprescindível para a questão de drogas? Na verdade, nós entendemos que dentro da política nacional hoje, os quatro eixos são importantes para a situação que o Brasil hoje apresenta. Os quatro eixos da política nacional que falam de prevenção às drogas, tratamento de dependência química, a reinserção social e a autoridade, a repressão, hoje nós estamos numa situação tão crítica em relação às drogas que nós precisamos de ações nos quatro eixos concomitantemente. Certo. Vamos continuar falando. Vou colocar o doutor Sérgio aqui no assunto. O delegado está aqui do lado. Pode chegar aqui, delegado, faz favor. Vai sentando aqui, não tem problema nenhum. Pode passar aqui. Mas ele está aqui do lado da cadeira? Bom, ele está aqui do lado da cadeira, daqui a pouco ele vem, então, pessoal, delegado, está aqui do ladinho da cadeira, daqui a pouco senta, delegado. Doutor Sérgio, por favor, o que é imprescindível no combate às drogas? Eu tenho a impressão que uma coisa fundamental é a gente não embarcar, ou a gente parar de embarcar na política de que é proibido fazer xixi na metade da piscina. O que eu quero dizer com isso? Quando nós começamos para atender interesses econômicos, focar exclusivamente na droga ilícita, nós estamos cerceando a nossa política da metade para frente do problema. Sim. O jovem brasileiro, o jovem gaúcho e, principalmente, o jovem porto-alegrense, está começando a beber bebidas alcoólicas com 12 anos. Com 13 é uma vítima fácil do cigarro, da maconha e alguém que não chegou ainda nos 15 anos e já experimentou álcool, tabaco e maconha, fatalmente, aos 16, 17, terá que decidir se vai usar cocaína ou não. E, uma vez usando cocaína, lá no extremo, em alguma minoria, é verdade, mas que existe, poderá cair no crack. Qual é a droga que mais, que causa a maior dependência, doutor? Cigarro e crack, na nossa realidade brasileira. O tabaco é uma droga altamente dependógena e o crack também o é. Então, uma política que comece a focar exclusivamente na droga ilícita e permita que a indústria do álcool continue pintando e bordando, a indústria do tabaco com esse assédio a menores de idade, é uma política caolha e uma política que não vai levar a lugar nenhum. E todos os nossos índices nacionais estão mostrando que esse esforço caolho só está fazendo de aumentar o consumo. Está certo. Basicamente, o que ficou, o senhor falou que será feito um relatório deste encontro de hoje, a principal conclusão. Hoje nós vemos, dentro das principais conclusões do evento, a questão da prevenção. Isso foi unânime em todas as conferências regionais, em todas as regiões do Estado. Foi uma unanimidade no encontro de hoje também. que a prevenção, atingindo desde a fase da infância e também a adolescência, onde nós possamos indicar para esse jovem, para essa criança, que é necessário, em todo o âmbito escolar e familiar, um cuidado com os exemplos, um cuidado com o acesso. E aí vem um ponto importante que o doutor Sérgio trouxe aqui agora, que é a aceitação pública e popular hoje do álcool e do tabaco na sociedade. Justamente porque são drogas lícitas, como ele bem lembrou, e nós acabamos, inclusive, nas próprias políticas públicas, muitas vezes excluindo até o álcool da questão drogas. Muitas, a população em geral tem uma ideia de que álcool não é uma droga. Droga se entende como maconha, cocaína, crack, que são as drogas ilícitas. E muitas vezes o álcool é esquecido, até porque hoje isso já está no nosso imaginário popular, que o álcool é algo que faz parte da nossa cultura. Nós vemos hoje uma ação muito forte de uma área publicitária em relação às bebidas. Nós vemos campanhas hoje que têm, desde o técnico da seleção, senadores da República e atores conhecidos, músicos, que muitas vezes são exemplos para a juventude, como garotos propaganda de marcas de cerveja. Então, é muito difícil nós conseguirmos conversar com esses jovens indicando que esse contato com o álcool, como disse o doutor Sérgio, aos 12 anos hoje, que é a média, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos com a menor média nacional, segundo o levantamento nacional de drogas. Desculpe interromper, mas e não por coincidência, o campeão em consumo de maconha. Sim. Começou mais cedo o álcool. Tabaco na sequência e a maconha também. E aumenta a prevalência da maconha. Então, ok. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e já voltamos com o debate TVE de hoje. As políticas de combate às drogas aqui no Rio Grande do Sul é o assunto de hoje. Nós estamos recebendo o presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, o Coned, Eduardo Nascimento Cruz, o psiquiatra e especialista em dependência química, Sérgio de Paula Ramos, e agora conosco, o diretor da Divisão de Investigação do DENARC, Departamento Estadual do Narcotráfico, o delegado Mário Souza. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais e no site da TVE. E você pode participar pelo WhatsApp 984-51-6352. Ontem foi o dia, deixa eu começar com o delegado que está chegando aqui, que está pertinho da gente. Ontem foi o dia, então, internacional de combate às drogas, inclusive a polícia aqui no WhatsApp simbólico queimou muita maconha que foi apreendida por aí. Tem aumentado o consumo? Vocês têm notado as ações de vocês? Tem ganhado maior visibilidade também, delegado? Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Ontem nós tivemos, dia 26 de junho, o Dia Mundial no Combate às Drogas. Essa é a data escolhida pela ONU, onde todos os países elencaram, elegeram esse dia, para ser um dia de vários atos simbólicos e várias ações, e lembrar de todo o mal que a droga faz, não somente a questão do tráfico de drogas, mas a droga em si. Nós fizemos ontem uma incineração, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por meio do Danarque, de 2,9 toneladas, aproximadamente 3 toneladas de entorpecente. Quase... Um pouquinho menos daquilo que foi encontrado no avião. É, lá foi 500 de cocaína. Lá foi cocaína. Isso, nós tivemos ali maconha, crack, cocaína, êxtase, RSD, vários outros tipos de drogas, né? São praticamente 3 milhões, até 3 milhões de doses que foram destruídas, e um valor aproximado no mercado, no varejo, né? O mercado do usuário, de praticamente 10 milhões de reais. Então, numa primeira análise que eu gostaria de contribuir, é que a droga em si é um problema muito mais amplo do que só a segurança pública, muito menos só a polícia, né? Ela avança pela questão da saúde, a questão até urbanística, a questão da família, a questão dos valores, né? A questão dos costumes, a questão do que nós queremos. As pessoas têm que tomar a decisão se elas querem ou não consumir drogas. Se elas querem todo o mal que a maior parte das drogas ilícitas que foram alencadas, né? Essas, maconha, crack, cocaína, se elas querem ou não querem esse entorpecente, isso na vida daquelas pessoas. Lembrando que a droga, ela não faz mal só para aquela pessoa. Quem teve um familiar, um amigo, um conhecido que teve o vício da droga, sabe que a droga, ela atinge toda a família, até às vezes a comunidade. Então, a primeira decisão é essa, o usuário não é o culpado, mas o usuário é o motivo de ter a droga, o tráfico, os outros crimes e tudo o que ela causa, né? Então, essa é a primeira questão que tem que ser verificada. Eu entendo, e ainda a minha posição acadêmica, ainda é pela proibição, e dessas que estão alencadas, outras, eu acho que existem outros controles que são há muitos anos testados, né? E não foram consideradas tão perigosas quanto essas, e a minha posição, obviamente, do Estado é de proibição total, por os motivos que nós temos hoje na nossa sociedade. Algumas pesquisas, agora, não vou citar o ano para não cometer erros, as últimas que foram feitas no Brasil, com certeza mais de 80% da população aqui ainda é contra qualquer tipo de liberação. E mais uma questão, todas as campanhas, praticamente, de liberação ou de discussão das drogas, colocam na frente, propositalmente, a maconha, por um motivo inteligente. A maconha é a droga mais tolerada na sociedade, mas todos esses movimentos de liberação não querem liberar só a maconha, querem liberar o crack, a cocaína. Só que, claro, é muito feio, né? É triste colocar uma pessoa usuária de crack para fazer uma propaganda. É melhor colocar uma moça bonita, um rapaz bem apessoado, e a maconha traz esse semblante com ela, principalmente na cabeça do jovem. E eu finalizo nessa parte com a seguinte questão. A solução é a prevenção. A solução é a prevenção. O remédio, a vacina é a prevenção. E o remédio é a repressão. Combate ao tráfico sem repressão não existe. Temos aqui as três pontas. Posso pegar um gancho nisso? Claro, eu até ia chamar o senhor, porque, claro, na prevenção que entra, mas que muitas vezes o usuário, ele não... Depois que ele entrou, ele não teve a escolha mais. E o... Não sei se vocês acompanharam, o doutor Drauzio Varela, na semana passada, no Roda Viva, em que ele diz que a solidão das pessoas nas Cracolândias, ou na Cracolândia de São Paulo, era infinita, que ele não conseguia. E as pessoas não têm... Vocês falam em famílias, mas nem todos já... A maioria já perdeu a sua família. Eu não sei se o senhor concorda pegando... Vamos falar de prevenção. Eu estou há 30 anos dentro de colégio fazendo prevenção. Prevenção é uma coisa que tem um efeito muito limitado num Brasil que protege a propaganda de bebida alcoólica e que, segundo dados, 8% da receita da indústria do álcool procede de venda de álcool para menores de idade. Então, enquanto nós permitirmos propaganda de bebida alcoólica, enquanto nós permitirmos propaganda do tabaco em pontos de venda, será muito difícil que um programa de prevenção num colégio funcione. Porque o colégio tem um currículo extenso a cumprir e álcool, tabaco, outras drogas, é uma das coisas que têm que ser mencionadas. Então, uma vez a cada quanto, varia um pouco de colégio para colégio, se fala dos perigos do álcool na adolescência. E, dez vezes por dia, esse adolescente está sendo bombardeado na televisão, no rádio, no outdoor, não sei aonde, que, como bem disse o Eduardo, com gente bonita, famosa, que não há possibilidade de se divertir sem bebida alcoólica. E isso vai entrando no imaginário popular e o que a sociedade brasileira tem que decidir é se nós vamos beneficiar a saúde, se nós vamos beneficiar a população ou se nós vamos beneficiar simplesmente o poderio econômico. Maconha, delegado, é um negócio de 130 bilhões de dólares ano. E tem muita indústria muito interessada na liberação da maconha. Quem quer a liberação da maconha? Na redenção aparece que é meia dúzia de bicho grilo, não é? Não, isso aí é bobagem. Quem quer a liberação da maconha? São grandes investidores, não é? O seu Jorge Soros à frente, não é? Que já pegou pequenas economias e fez questão de poder liberar a maconha nessas pequenas economias, Uruguai, Portugal, enfim, não é? Com resultados desastrosos para a população. Acabou de sair agora, semana passada, o relatório de 2017, de um organismo da ONU, aliás, da Organização Mundial de Saúde, mostrando que nos Estados Unidos aumentou, depois que se começou a falar da legalização da maconha, aumentou nacionalmente o consumo. Só que nos países que liberaram, quase o dobro dos demais, 1,6 a mais, não é? E a média do consumo americano disparou em relação à média do consumo internacional. Quer dizer, legalizar a maconha é aumentar consumo. Permitir propaganda bebida alcoólica é aumentar consumo. Então, nós temos que fazer prevenção? Sim. Mas, antes, para se tornar eficaz a coisa, nós precisamos... O tecido social precisa ser reeditado, precisa ser normatizado. Por que permitir propaganda de bebidas alcoólicas? Lena, eu gostaria de fazer uma parte das duas falas. A primeira questão é um pouco mais voltada na raiz do problema. Quando nós falamos de política pública, e é o tema do nosso programa hoje, quando nós falamos de política pública, sobre drogas especificamente, nós estamos falando de política pública para as pessoas. Isso é o primeiro lugar. Isso é um fato que nós precisamos levar em consideração. Política sobre drogas é uma política sobre pessoas, para as pessoas. E, quando nós falamos em políticas para as pessoas, nós precisamos entender que o indivíduo vem antes da droga. A droga é secundária. O indivíduo não nasce com a droga. E isso tem uma série de fatores, como já foi trazido aqui, ambientais, e hoje, em relação principalmente à forma como a gente tem, forma de vida, e, paralelo a isso, toda essa carga publicitária em relação aos produtos que são ofertados, sejam listos ou ilícitos. E, talvez, nesse debate nós precisamos entender por que as pessoas usam drogas. Se nós proibirmos todas as drogas, proibirmos a cerveja, proibirmos o tabaco, nós voltarmos toda a nossa política para um recrudescimento da legislação de proibição, nós sabemos que as pessoas vão procurar outros meios para sair da sua realidade, para sair daquela situação convencional. Como já vimos em São Paulo... Não existe cultura sem droga. Não existe. Nós vimos na Universidade de São Paulo um caso de uma jovem que utilizou a substância do aerossol de um produto, de um spray, porque descobriram que isso levava a um estado de... É similar ao Lança Perfume. Similar ao Lança Perfume, exatamente. Similar ao Lança Perfume. Ou seja, as pessoas vão utilizar um produto de limpeza. Então, nós precisamos entender isso em primeiro plano. E aí eu quero fazer a ligação com o segundo gancho. Quando falamos em prevenção, eu entendo que a prevenção é muito mais ampla na questão conceitual também. A prevenção envolve, inclusive, o ambiente que as pessoas nascem, se desenvolvem e têm a sua formação, a sua personalidade. Podemos citar alguns casos, por exemplo. Qual é a possibilidade de um jovem que nasce numa comunidade conflagrada no Brasil? Onde ele tem não somente o contato através das mídias e das propagandas, mas tem o contato diário no seu ambiente de vida com o tráfico de drogas. Muitas vezes não tem o saneamento básico, muitas vezes não tem uma estrutura educacional adequada, não tem as refeições diárias que uma criança necessita numa fase de desenvolvimento. De que forma nós vamos atuar com uma política de prevenção em um ambiente como este? Fica muito difícil. Isso. Só uma questão. A prevenção que eu me refiro, obviamente, não é aquela pontual. É exatamente no sentido do que o Cruz falou. Com relação, por exemplo, tem um exemplo muito bom de prevenção. O Brasil, a sociedade, quando eu falo usuário, é a sociedade. O usuário, a sociedade brasileira, resolveu prevenir o tabaco. E deu certo. O consumo de tabaco despencou no Brasil. Até os anos 90, nós tínhamos uma realidade. Agora a realidade é completamente diferente. 48% e 17%. Então despencou. E é uma indústria extremamente forte e bilionária. Isso. Que não é mais tanto, né? É, por isso que... Então de um ano é uma maconha. Pode ser. Por isso que pode ser o plano B. Por isso que eu penso que é uma decisão da sociedade. Se nós conseguimos, de certa forma, fazer essa modificação com a questão do tabaco, conseguiremos sim investir na prevenção contra as drogas. Sempre quando fogem da prevenção, qualquer política pública, qualquer ideia, eu desconfio. Porque eu sei que essa é a melhor sociedade. Não pontual com o aluno ali, que é importante. Eu digo na questão estatal. Quando tiraram a propaganda de cigarro da Fórmula 1, ali eu vi que está pesando a mão com a prevenção. Se fizer isso, por exemplo, com a cerveja, com o álcool em si, pode ser uma saída. A cerveja é a única que está agora. Também outra questão que é trazida. E por isso que eu fico, nesse caso, eu fico mais arcaico. Eu fico com relação à proibição atual, né? E não quero proibir outras hoje. Por quê? Delegado, mas... Por quê? Porque a sociedade vai procurar daqui a pouco sabão, detergente, alguma coisa para se rodar. Ninguém defende que eu saiba a proibição da droga lícita, né? Eu estava falando a pouco da proibição da propaganda. Claro, claro, claro. Como é que vocês, a polícia que está ali na ponta, como é que se vê? Porque vocês, quando estão ali na ponta, vocês estão lidando com uma indústria trilionária. Não é bilionária, é muito. Vocês lidam com ali na ponta. É com urgência. Mas por trás disso tem muito dinheiro envolvido, porque realmente move muito dinheiro. Um exemplo, com relação ao próprio tráfico esse das nossas facções, das nossas quadrilhas. Nós tivemos quantidades... Hoje mesmo foi apreendido 141 quilos de maconha, que equivale a uma parte do abastecimento da região metropolitana. E isso aí, tranquilamente, para o traficante no atacado, foi um prejuízo de 141 mil reais. Fora o caminhão frigorífico que eles tinham para fazer esse transporte, e fora as despesas que eles vão ter com os três presos. Uma parte. Isso no varejo, no mercado de consumo, ultrapassa meio milhão de reais. Então, é um negócio forte, que envolve outros interesses, até mesmo empresariais, de pessoas mais distantes, e que estão querendo algo. Mas assim, envolve o agora. O tráfico é, por causa da droga, o tráfico é um problema sério, que tem que ser enfrentado. Só que, o que eu penso? Por isso que políticas públicas sobre drogas têm que ser mais discutidas no nosso país. E, às vezes, eu acho que parece que é meio proposital a não discussão. Por que tem que ser discutido? Porque tem vários eixos, várias pontas. Tem que continuar reprimindo? Tem. Tem que fazer pesquisa para ver se essas mesmas vão ficar proibidas? Tem. Tem que fazer prevenção estatal? Tem. Tem que ter uma tomada de decisão da população? Tem. Então, tem que atacar todas as frentes. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que não é discutido mais. Porque três minutos de discussão sobre tudo isso cai fatalmente na proibição da propaganda da bebida alcoólica. Sim. E aí, vamos acabar a discussão porque bebida alcoólica é patrocinador da rede de televisão, porque bebida alcoólica paga a campanha eleitoral, porque bebida... Não, não. Então, não. No álcool não se mexe. E não se mexe no álcool, não se faz prevenção de droga. Olha, aqui eu tenho uma pergunta de telespectador. O senhor falou aí na escola. O Alex Nuri, nosso ex-colega aqui, o Alex, pergunta. A inserção do conhecimento no currículo escolar sobre os riscos e efeitos nocivos do uso de drogas com a participação direta dos órgãos de segurança na sala de aula pode contribuir para a redução do consumo e criminalidade? Essa pergunta é inteligente. E nós já temos respostas sobre isso. Primeira coisa. Você tem que, no jovem, aumentar a percepção de risco. Então, todo esse negócio de libera maconha fez com que diminuísse a percepção de risco. Ato contínuo aumentou o consumo. Então, sim, temos que aumentar a percepção de risco no jovem. Quem vai fazer isso? Eu advogo que seja o professor no cotidiano escolar. O médico tem que estar no posto de saúde, o policial tem que estar lá cuidando das dificuldades inerentes às ruas. Quem tem a capacitação para lidar com o aluno em sala de aula é o professor. Então, ele tem que ser habilitado para fazer prevenção. Sem dúvida. Isso, inclusive, nos traz uma situação que já foi muito debatida aqui no Estado, que é a linguagem para esse público. Hoje, muitas vezes, nós vemos abordagens de prevenção para jovem, para criança e jovem, que, na linguagem deles, é uma abordagem de tiozão. É uma abordagem que é pensada com a minha cabeça, com a sua cabeça. E, muitas vezes, os jovens estão com outra, já estão para outro lado, com uma outra abordagem. Eu vejo que, muitas vezes, a questão da prevenção não é tratada com verdade. E, quando nós não tratamos com verdade, o jovem acaba perdendo a confiança no interlocutor. Então, muitas vezes, acaba colocando por terra todo aquele investimento em uma determinada ação ou política pública. Então, talvez nós teremos que fazer essa reflexão. Nós precisamos falar para os jovens de que forma, como nós vamos atuar nessa linguagem. O PROERD, que é um programa que está em todo o território nacional, que é aqui no Rio Grande do Sul, tem como a Brigada Militar a sua instituição principal de ação nas escolas, mudou o seu currículo, o seu material, agora, a questão de dois, três anos atrás. Então, hoje, o material do PROERD, para citar só um exemplo, nós temos também no DENAR, que é uma divisão de prevenção. Então, no PROERD, especificamente, nós tivemos uma mudança de linguagem que hoje quase que não se fala em drogas nas palestras. Se fala muito em livre-arbítrio, se fala muito em momento da decisão, se você quer realmente ser levado pelo contexto e decidir naquele momento, ou se você vai levar em consideração outros itens ou outros valores. Então, essa avaliação, você citasse o doutor Drauzio Varela, ele fala muito sobre isso também, a abordagem da verdade com o jovem e com o público em geral. Cabe até uma reflexão nossa, como atores da política pública. Está certo. Nós já voltamos, já voltamos, já voltamos. Começo com vocês agora no próximo bloco, nós vamos a mais um intervalo. É rapidinho. E já voltamos aqui com o Debate TVA de hoje. Pois é. As políticas públicas para o combater o aumento do uso de drogas aqui no Estado é o nosso assunto de hoje com os nossos convidados. O presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas do Rio Grande do Sul, Eduardo Nascimento Cruz. O psiquiatra especialista em dependência química, Sérgio de Paula Ramos. E o diretor da Divisão de Investigação do DENAR, Departamento Estadual do Narcotráfico, o delegado Mário Souza. Eu vou começar com o senhor, delegado. Aí quem está mandando aí recados pelo WhatsApp, pode continuar que nós já vamos passar aqui para os convidados pelo nosso WhatsApp aqui, que é o 984-5163-52. Delegado, quanto à legislação, ela é muito branda, ela é mais branda para o usuário hoje, né? E mais dura para o traficante. Mas ela é suficientemente dura para o traficante e muito mole. Queria que o senhor falasse um pouco. Sim. Só para, se tu me permitir, a questão da participação em sala de aula, da abordagem para o aluno. Ah, que o doutor Sérgio falou. Claro, nós temos na Polícia Civil aqui no Estado uma operação que se chama Anjos da Lei. Eu digo isso porque ela é uma operação que une a prevenção com a repressão. E eu entendo que, obviamente, a minha área não é pedagogia, mas o professor é a pessoa que tem que passar o conhecimento na sala de aula. Entretanto, não é que eu discorde, eu acredito que agregaria valor, e nós falamos isso pela experiência nos últimos anos da receptividade dentro da sala de aula, da participação de outros atores. Mas, por exemplo, palestras, seja policiais, ou sejam policiais, ou sejam médicos, enfim, psicólogos, a pessoa que tiver algum conhecimento, claro que com uma linguagem preparada e voltada ao jovem, os resultados são bons. Nós temos na Polícia Civil aqui no DENARC palestras de 30, 40 minutos, em que tem vídeos, tem músicas e tem situações em que atraem a atenção do jovem, não para demonizar a droga naquele período, e sim para despertar ele para as dúvidas se aquilo vale a pena ou não. A ideia é uma pessoa sem tabus, não com tantos freios, conversar a língua do jovem para que ele possa fazer a sua opinião. Essa é a ideia. Ele construiu o seu posicionamento. E tem dado muito certo onde nós temos ido, claro, e não é só isso, mas tem tido uma sensível diminuição no consumo e até naquela curiosidade, porque às vezes falta um vídeo, se tu botar um vídeo de um minuto, tu já conseguiu talvez modificar o caminho de uma pessoa. Bom, sobre a legislação, a lei de drogas teve uma alteração em 2006, e nós temos hoje uma nova lei de drogas, não tão nova assim, que eu, academicamente, entendo que é uma legislação bem razoável. Porque ela fez um primeiro ato muito importante, que a partir de 2006 no Brasil, nenhum usuário passou a poder ser encarcerado. Ou seja, nenhum usuário, usuário de drogas, ele continua sendo criminoso, ele comete um crime, mas ele não pode mais ser preso. Isso antes teria, antes da nova lei de drogas, poderia acontecer em algumas situações, do usuário, de alguma forma, ter sua liberdade de serenciado. Ou seja, podia ser preso antes de algum jeito, agora não mais, depois de 2006. Em qualquer quantidade que ele carregue, ou ele não tem... Isso, boa essa questão. Também a lei de drogas nova trouxe uma outra situação, que são critérios objetivos, ao contrário de que muitas pessoas dizem, muitas pessoas colocam, a lei de drogas tem critérios objetivos para que a autoridade policial, no primeiro momento, depois o juiz, e depois o segundo grau, terceiro grau, o judiciário, vão avaliar se aquela pessoa é o usuário traficante. Não é só a quantidade, é o local, o tipo de droga, a conduta, os antecedentes. São vários critérios para fazer essa separação. Mas, nós tivemos, por um lado, de certa forma, um afrouxamento para o usuário, e por outro lado, houve, de certa forma, um aperto no traficante, onde a pena foi elevada e assim por diante. Por que isso, na nossa visão? Porque a lei de drogas, ela foi um grande avanço. Ela foi um grande avanço, só que ela chegou num ponto e parou. Que seria um ponto, talvez, por muitos, né? Dito que seria o ponto de uma, pelo menos em parte, uma liberação. E só para concluir, pessoal, eu quero falar isso com os nossos, com meus colegas debatedores, com a nossa apresentadora, com toda a equipe, com os telespectadores. Pessoal, no Brasil, só tem uma situação que o manuseio das drogas é proibido. Só uma, para fins recreativos. Só uma, para fins recreativos. Todas as outras fins medicinais, fins científicos e fins religiosos, até religiosos, o manuseio, a utilização das drogas, claro, dentro de certos parâmetros, né? São permitidos. Então, eu sempre começo, qualquer palestra que eu vá, com essa frase. No Brasil, as drogas são permitidas para todas as suas utilizações. Menos uma, fins recreativos. Rapidinho, como é que faz para contratar o Denarco e as escolas que têm interesse? Nós temos o nosso 0800, até te agradeço pela lembrança, 0800-518-518. Eu vou repetir, 0800-518-518. É um disco que denúncia, 24 horas, que policiais da investigação atendem ao telefone. Esse pessoal também pode encaminhar o contato ao telefone geral do departamento para fazer o agendamento de palestras e também esse canal, é um canal de denúncias. Doutor Sérgio, a Cláudia Gonçalves, empresária em Gravataí, pergunta qual a relação entre o abuso de álcool e o uso de drogas? E o percentual de jovens que abusam o álcool e também são usuários de drogas? Tem aquele conceito tradicional da escalada do uso de drogas. E existem trabalhos brasileiros mostrando que a primeira droga do brasileiro é o álcool. Depois, alguns tateiam o cigarro, a maconha, cocaína, crack. Essa é a sequência. As moças põem aí no meio desse circuito, em geral, benzo de azepínicos. E agora que o Congresso se arvorou no direito da Anvisa e o Congresso liberou as anfetaminas para prescrição, nós vamos voltar a assistir as anfetaminas como drogas de abuso por parte, sobretudo, de mulheres, de moças adultas. Tem uma questão muito interessante na própria pergunta da telespectadora, que ela traz assim, o abuso de drogas, o abuso do álcool tem relação com o consumo de drogas? Isso é um reflexo muito claro dessa percepção que nós temos na população de que o álcool não está relacionado... É como se não fosse droga. Como se não fosse droga, né? Tem que dizer que é a porta de entrada, não, ele já é uma droga. Exatamente, é uma droga permitida. E eu sempre coloco isso nos locais que eu participo, quando se falou muito na questão da epidemia do crack, eu sempre insisti que a verdadeira epidemia do Brasil é o álcool, sem dúvida nenhuma. Hoje o álcool está relacionado ao consumo de quase todas as drogas de abuso, e também nos traz uma outra questão, que é a definição de quem é usuário. Falamos muito isso nas políticas públicas, falamos muito nos debates, os usuários de drogas. Quem são os usuários de drogas? De que forma isso é... de que forma esse perfil é formatado? Nós precisamos falar um pouco mais abertamente de que todos nós somos usuários de drogas. Obviamente guardadas as proporções, mas eu acho muito pouco provável que aqui nesse ambiente hoje, o telespectador que está em casa, não tenha um usuário de drogas. Eu sou um usuário de drogas. Porque a pessoa que consome o álcool, a cerveja ou o vinho, naquele ambiente social que é aceitável, né? É aceitável. Que chega em casa, abre a sua cerveja. No inverno agora, o Gaúcho tem muita prática de abrir o vinho. Todos nós somos usuários de drogas. Mas, um adendo baseado no último levantamento nacional. Todos nós somos usuários de drogas. Tu está se referindo, evidentemente, ao álcool. Não. 48% da população brasileira diz que não bebe. Só que, me botaram na nossa cabeça que todo mundo bebe. E aí começa o problema. Mas 48% é metade da população brasileira. A metade da população não bebe. Sim, a outra metade bebe. Bebe três vezes mais do que a média internacional. E ainda fala na pesquisa que bebe. É, né? Olha só. Com certeza tem uma... O Luciano, sobre isso que vocês estão falando, o Luciano Feltrin Ferreira diz que ele acredita, um pouco do que vocês falaram, mas que a liberação aliviaria o sistema e haveria uma droga como a maconha com maior qualidade. Não, não. Tirando a maconha dos traficantes e tirando o usuário contra... Não, isso não é ilusão. Luciano. Luciano, agora já não estamos mais, Luciano, na fase do eu acho isso, eu acho aquilo. Teórico, né? Mas teórico. Nós temos dados. Nós temos dados do que aconteceu em Portugal, nós temos dados do que está acontecendo no Uruguai e temos dados do último mês do que está acontecendo no Estado do Colorado, nos Estados Unidos. É fantástico. Nos Estados Unidos, no Estado do Colorado, o uso ilícito de maconha aumentou depois da legalização do uso recreativo. Quer dizer, você pode comprar na farmácia, você pode comprar na lojinha até bolo de maconha, até pirulito de maconha, mas o consumo ilícito aumentou. Ou seja, aquilo que nós três já sabíamos de longa data, que a legalização do uso recreativo iria fortalecer o tráfico e não enfraquecê-lo, agora nós temos dados para mostrar. O crime está aumentando. E somos também... Nós hoje temos o contrabando de cigarro. De cigarro. Mas esse exemplo, eu ia procurar até um pior, mas esse é o mais fácil. O que o Cruz falou, o presidente do Coned falou, é exatamente a prova, fora o Uruguai, fora Portugal. O Uruguai agora teve uma disparada nos homicídios, pouca gente comenta também, só os jornais de lá e alguns apenas, disparou os homicídios no Uruguai relacionados ao tráfico. Na Holanda, tu tens no coffee shop o cigarro de maconha a 5 euros. E na esquina, tu tens com um traficante, geralmente senegalês, a 1 euro. Vocês acham que as pessoas compram de quem? Do traficante ou da loja oficial? Exemplo mais fácil. Isso na Holanda. Isso. Imaginou maconha ou brasa aqui. Claro. Exemplo mais fácil. O cigarro. O cigarro é liberado, não é proibido. E tem tráfico. Mais fácil ainda. Para piorar, DVD e CD. DVD e CD são proibidos ou liberados no Brasil? São liberados e tem ou não tem tráfico de DVD e CD? Tem. E é uma carteira importante para organizações criminosas. Exatamente. O tráfico de comércio formal. Roupas são liberadas? São liberadas. Tem tráfico de roupa no Brasil ou não tem? Tem. Pessoal, a liberação, isso aí, com todo respeito, os argumentos, não é verdade. A liberação não acaba com o tráfico. Isso não é verdade. Fortalece. Pode ter outras questões, mas essa de acabar com o tráfico é só pensar no cigarro, no DVD, na roupa pirata. Agora, se você me permite, eu fiz uma analogia recente e eu fui estudar o que a indústria do tabaco fez para promover o seu produto, lá por 1920, 1930. Você não vai acreditar, Helena, porque você não é dessa época, mas se dizia que fumar faz bem para bronquite. E os dentes, dentes brancos também. Dentes brancos. Para asma, para asma. Então, se falava que o tabaco era medicinal. Agora, se fala que a maconha é medicinal. Você, mulher, tem o direito de fumar e de votar. Hoje, se fala, não, isso é uma decisão individual, a pessoa tem o direito de escolher, não sei o quê. Ele tem o direito de escolher e depois apresenta a conta para o país. E para a família. E para a família. Então, veja, esse mesmo truste industrial que está interessado na legalização da maconha, não se deu o trabalho de mudar as peças publicitárias. Passou um século, a propaganda é a mesma, só mudaram o tipo de cigarrinho. Era o tabaco, agora é a maconha. Pegando um gancho da questão que o Mário trouxe sobre a legislação que abriu esse nosso bloco, eu tive, como uma experiência, digo uma experiência de vida, o ano passado eu participei como conselheiro da delegação brasileira da Assembleia Geral da ONU para a Problemática das Drogas em Nova Iorque. E o Brasil teve um papel bastante importante nessa Assembleia Geral, que tratou, depois de quase 20 anos, a Problemática das Drogas, onde, pelo contexto da Assembleia Geral, foi muito elogiado pela legislação atual, pela nossa lei 11.343, que é a atual lei de drogas, justamente pelo movimento que se fez em 2006 de despenalização do usuário. E isso vai ao encontro do que eu comentei antes sobre o tratamento da pessoa, que é o tratamento do indivíduo que está anterior à droga. Então, nós tivemos várias apresentações de programas brasileiros lá na ONU, entre eles os programas de São Paulo, que tem toda uma atenção para a questão da população que está em situação de rua e que vive o flagelo hoje do crack. Nós vivemos essa polêmica recente agora, de um mês e meio atrás, que foi a ação da Prefeitura e o Estado de São Paulo na Cracolândia em São Paulo. E nós vemos que há muito ainda a se debater, como o Mário falou, e há muito ainda a evoluir nessa questão. O problema todo é nós não falarmos abertamente, nós não discutirmos abertamente com verdade todos esses itens. E para a Valkyria Calbo, para enfatizar o que o senhor está falando, ela diz que é psicóloga clínica, leciona a disciplina de psicologia numa escola particular em Canoas, para o primeiro ano do ensino médio. E lá eles abordam esses assuntos em salas de aula e tem projetos escolares. Isso é prevenção, ela diz. Excelente. Excelente a Valkyria. Só vamos alertá-la que como o agorizado está começando a beber aos 12, e no primeiro ano do ensino médio ele já tem 15, ela já pega alunos que já estão bebendo há 3 anos para falar mal do álcool. Então ela devia começar com 10. Mas, doutor, eu acho que, se não me engano, imagino eu que o foco seja nas ilícitas. Ah, bom. Que é outra questão. É outra questão. Outra falta ainda. O foco é nas ilícitas porque eu, isso aí, sempre partindo da sociedade. Sociedade hoje brasileira, induzida ou não, ela quer a liberação, quer manter, em tese ainda, a liberação do álcool e do cigarro. Eu sou absolutamente a favor de manter a liberação do álcool. E como disse o Eduardo, para que não fique pairando dúvidas, eu bebo. Então, sim, sim. Uma coisa é liberação, outra coisa é prevenção com o álcool. E outra coisa é proibição da propaganda. Claro, exato. Mas a propaganda já conseguiram, o que ocorre também é a propaganda de cigarro, que ainda é permitida em cartazes, ela fica muito próxima nos bares, restaurantes, tudo. Absolutamente perversa. Próximo dos caixas, em bancas de revista, próximas das rolas, não é isso? Mas ainda tem, né? A diferença, né, é muito grande do uso hoje, que está em torno de 17, 20%, 17, 18% do uso do tabaco para o uso do álcool, que passa de 50%. Uma é 12% nacional, a outra é 52%. Então, é muito agressiva essa presença do álcool na nossa cultura. Isso, enquanto não mudar, nós não teremos condições de desenvolver uma ação preventiva e uma política pública séria com as drogas ilícitas, porque é uma coisa que leva a outra. Como o Eduardo estava dizendo, não tem cabimento a indústria da cerveja patrocinar o Campeonato Brasileiro de Futebol. Sim. Só no Brasil acontece uma coisa. O que mais me chocou foi há dois, três anos atrás, quando estive acompanhando alguns trabalhos no Rio de Janeiro, ver o lançamento de um programa da Ambev que patrocinava, se eu não me engano, eram 300 campos de futebol de grama sintética em comunidades carentes. Ou seja, as crianças já iam ser levadas à prática do esporte, do futebol, especificamente com a propaganda da cerveja. Com a indústria do tabaco, eles faziam uma coisa absolutamente perversa, que era incentivar a fabricação de cigarrinhos e chocolates. Nossa infância, eu comi esse presente, eu comi muito. Hoje, se você for aqui no supermercado, você vai encontrar garrafinhas com a marca da Barbie, não sei mais do que, de espumante sem álcool. É a mesma estratégia mercadológica, é fazer a geração do futuro. A indústria do tabaco é absolutamente perversa, é perversa. Atualmente, a propaganda do tabaco está onde? Está do lado do caixa e em cima do chocolate. Pode reparar isso. Tem uma forte associação de proximidade entre cigarro e chocolate. Doutor Sérgio, deixa eu só aproveitar que a gente vai... O programa vai se encaminhando, mas para o final a gente tem que apressar um pouquinho. Mas a Graciela Richter faz uma pergunta muito interessante e tem que ser feita ao senhor. Ela é de Cachoeirinha, ela pergunta por que após um processo de desintoxicação das drogas em clínicas de reabilitação, sempre existe a recaída? Qual seria um método ideal para evitar essa recaída? É possível? Graciela. Graciela. Eu estou tratando dependentes químicos há mais de 40 anos, a tua frase não é verdadeira. Aliás, ela faz uma pergunta, sempre existe a recaída? É uma pergunta. Ah, bom. Não, não existe sempre a recaída. Mas não é como o alcoólico anônimo que tem que ser o... Então, vamos deixar claro que dependência química é uma doença crônica. É como o diabetes, é como a hipertensão arterial e como várias outras. Eu, por exemplo, tenho um problema com hipertensão arterial. Então, há 10 anos e para o resto da vida, sem faltar nenhum dia, eu tenho que tomar um comprimido para a hipertensão. Dependência química é a mesma coisa. Se você consegue se manter num tratamento que te favoreça a mudança de estilo de vida e a busca consistente de outros prazeres, você não vai recair. Agora, se você entrar naquela coisa onipotente de já entendi tudo, já sei, deixa comigo, aí em pouco tempo a pessoa volta a consumir. Uma questão importante, Helena, que o doutor Sérgio traz é o que eu achei interessante. Após o tratamento, estabelecer um padrão de vida de qualidade estável. Ou seja, isso, essa parte do tratamento é o mais difícil. Normalmente, quando nós estamos falando em uma população mais vulnerável, pessoas com um nível de desorganização de vida mais avançadas, que não têm uma estrutura familiar, que dê o suporte. E aí falamos especificamente, não somente da população de rua, mas também de pessoas com uma menor capacidade de estrutura familiar, ela sai do tratamento e automaticamente ela volta para o mesmo tipo de vida que ela levava antes, para o mesmo ambiente, que muitas vezes é uma comunidade conflagrada, que é dominada pela organização criminosa do tráfico. Ou seja, a tendência dessa pessoa voltar para o problema é muito grande. E isso também precisa ser pensado na política pública. Nós temos uma média hoje no Brasil de sete recaídas para cada usuário em tratamento. Ou seja, nós precisamos entender que a recaída é natural, ela pode fazer parte do processo. É uma doença crônica. É uma doença crônica. A pessoa vai ser... não existe um ex-dependente químico, né, doutor Sérgio? É um dependente químico em recuperação e que vai ser o resto da vida. O que nós passamos, sobrevoamos e que é importante ser mencionado é a questão da droga e da pobreza. O dado de São Paulo da Cracolândia mostra uma coisa muito interessante. 70% das pessoas que estão na Cracolândia hoje, antes de se envolverem com droga, moravam com suas famílias. Ou seja, é a droga que empobrece e não a pobreza que leva à droga. Mas aí, doutor Sérgio, especificamente a gente tem que falar da particularidade do Crac. É que aí o Crac empobrece, o Crac leva à pessoa... E aí o senhor é melhor do que ninguém para colocar a questão da dopamina liberada no cérebro para uma dose de Crac, uma dose de cigarro. Mas, Eduardo, o Crac empobrece, vamos já fazer uma escala, o Crac empobrece muito. Isso. Todas as drogas empobrecem. Sim. Se você fuma duas carteiras de cigarro por dia e ganha salário mínimo, vai 20% do teu salário. O tempo está indo, gente. O tempo está indo. Eu só ia em 15 segundos, só que o senhor não participou daquela primeira parte ali. O que é imprescindível? Que política seria imprescindível para a gente enfrentar mais de frente essa luta? Eu sou otimista com relação à política pública sobre drogas. Eu sou otimista com relação a esse tema e tem que ser. Eu acho que eu tenho que falar um pouco mais do mesmo. Prevenção e repressão. Uma política pública montada, podemos ter a médio e longo prazo, mas eu sempre sou, porque a minha profissão me obriga a ser um pouco imediatista. A pessoa que tem um problema com a droga, ela quer uma solução para agora, com um ponto de tráfego para agora. Então, uma solução agora é investimento forte na repressão e na prevenção. E nós vamos ter um caminho para começar um trabalho mais profundo. Tá certo. Muito obrigada pela vinda de vocês, pela presença de vocês aqui hoje. Para quem ficou só, depois pode ligar para a produção amanhã, quem sabe, mas o telefone 0800 518 518. 0800 518 518. É o número para pedir, para solicitar para as palestras aí nas escolas. Já vai para o YouTube, já foi também no Facebook. Obrigada a sua audiência, nós voltamos amanhã às 8h15. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri